É uma empresa que tem dois anos de mercado, porém os nossos atendentes, nossos vendedores, tem mais de 35 anos de experiência. Então, justamente foi esse o nosso intuito, de ter uma empresa nova, porém com pessoal experiente no ramo, que conheça o pecuarista, conheça a funda, a propriedade do cliente, para a gente poder prestar um serviço melhor de conhecimento de produtos e serviços. A equipe boa, tanto aqui dentro, como a equipe boa dos nossos fornecedores, que é a Orofila. A Orofila é parceira da gente há muito tempo, né? E produtos bons, tudo que a gente vende é coisa boa, porque nós somos bons, então tem que vender coisa boa. É sempre um ajudando o outro, eu creio que sempre que eu puder ajudar na fazenda, através da revenda, eu vou fazer isso. E aí é uma parceria muito grande, porque a revenda nos procura também, às vezes procurando soluções para a fazenda, então é um tripé que a gente costuma um apoiar o outro para os três crescerem juntos. A gente está sempre próximo, sempre junto com eles, entendendo a dificuldade, a gente acaba entrando naquela meio junto com eles e tentando ajudar da melhor maneira, né? A loja indo buscar venda no campo, isso é muito importante hoje, eu vejo nesse sentido as parcerias que a gente tem, como a gente tem uma parceria bem consolidada com a fazenda aqui, né? Sempre juntos, sempre entendendo as dificuldades para tentar da melhor maneira possível atender o produtor, atender o nosso parceiro. Ninguém consegue crescer sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Por isso que a parte de parceria, vamos falar, esse triângulo, esses três pilares, tanto o laboratório quanto a loja e a fazenda, que seria o consumidor final, é muito importante ter essa parceria. A maior parte do nosso protocolo hoje é da Orofino. A gente tem conseguido os resultados que a gente busca, assim, tanto de taxa de preguiça quanto de concepção. Hoje a gente chegou na produção de 20 mil litros por dia e a gente está entre os 100 maiores produtores do Brasil. Hoje a gente considera a fazenda uma empresa como qualquer outra. Legenda Adriana Zanotto